A Fundação Hospitalar de Minas administra vinte e um unidades no estado, entre eles o pronto socorro João vinte e três, que é o maior pronto socorro do estado e muitos outros hospitais. Nós vamos conversar agora com Jorge Narras, que é o presidente da FEMIG. Bom dia, Jorge. Bom dia, Erika. Quer dizer, é um é um desafio administrar esse complexo aí, né? O que que envolve a a estrutura da FEMIG? A FEMIG, ela acolheu, é uma uma instituição que eh acolheu aquelas unidades, aquelas instituições hospitalares que ficaram sob a responsabilidade do estado. À medida que o SUS foi se constituindo, eh essas unidades, a maioria, muitas delas dedicadas a aqueles, aquelas instituições da segregação, por exemplo, os antigos rancenianos, as as instituições sanatórias de tuberculosos, as colônias eh da saúde mental, sobretudo a grande colônia de Barbacena, eh paralelamente a isso, na nova capital, as instituições da emergência. E então, todas essas unidades hospitalares, elas foram agregadas numa só fundação, né? A forma fundacional foi a maneira que o estado encontrou para agregar e administrar essas unidades. Depois outras unidades vieram do antigo INAMP, do governo federal, do desenho que o sistema um de saúde foi tomando. Então, hoje a FEMIG é uma grande instituição, ela tem, ela, essa herança que ela teve, cuida, né? Eh, perpassa o estado inteiro, nós temos unidades em Patos de Minas, em Barbacena, em Juiz de Fora, e mais a concentração maior realmente é em Belo Horizonte. Uhum. Aí nós temos o o pronto-socorro João dos Três, que é um hospital de vanguarda nacional, internacional, que é um hospital que tem uma muitas expertise acumuladas em setores muito de ponta, né? De muita incorporação. As instituições derivadas dele, que muitas vezes você tem que uma segunda intervenção, uma internação mais prolongada, então nós temos mais duas, três unidades na prática dedicadas a acolher esses pacientes. A urgência pediátrica, nós temos uma instituição muito tradicional. É o antigo CGP, né? O antigo CGP, que hoje é o hospital João Paulo II. Eh, a maternidade Odete Valadares, que é uma, também, é uma, uma grande instituição, né? Da maternidade, da, do parto, da obstetrícia, da ginecologia, da saúde da mulher. Eh, o hospital Júlio Gubiché, que também é um outro hospital que já foi dedicado aos, aos, aos portadores de tuberculose, e hoje é um hospital geral de grande porte. O hospital Eduardo Menezes, que também já foi um hospital para tuberculose, que hoje é um hospital especializado em doenças infectocontagiosas, tem residência. Então, a FEMIGA é uma instituição muito variada. Nós temos cerca de, entre funcionários efetivos, terceirizados, contratados, catorze mil funcionários. Uhum. Eh, são quatrocentos residentes, é uma grande instituição formadora e muito variada, né? Agora, quando, quando a gente fala, né? Na, na, na expertise do CGP, né? O antigo CGP, né? O, o hospital de pronto socorro, eh, Odete Valadares, eh, instituições que são referência do ponto de vista da saúde, mas atendendo muita gente, não só de Belo Horizonte, mas que vem de fora pra ser atendida, né? Qual, qual que é esse desafio da, da, da FEMIGA de conseguir, eh, atender as pessoas mais perto de onde elas estão, né? Porque, eh, o pessoal que vem de fora até sobrecarrega o movimento, é isso? É. A FEMIG, ela não pode ter a pretensão de ser a grande instituição da atenção hospitalar do sistema de saúde. Pra você ter uma ideia, a FEMIG faz, eh, por ano, cerca de setenta e cinco mil internações, cinquenta mil delas em Belo Horizonte. Mas o sistema de saúde todo faz um milhão e duzentas mil em Minas Gerais. Ah, tá bom. O desenvolvimento do sistema, da modalidade de atenção hospitalar no Brasil, foi muito focado nas santas casas, nos hospitais, né? A FEMIG é, é parte desse grande conjunto da atenção hospitalar. Esse, esse, o nosso desafio hoje é o desafio do sistema onde saúde, ou seja, o sistema onde saúde tem que ser regionalizado, ele tem que ter seus fluxos, ele tá construindo a regulação dos pacientes, construindo as, as populações, os, as referências pras populações e a FEMIG é parte desse movimento. Então, por exemplo, você deu o hospital João Paulo II, é um hospital que ele tem muita força na internação das doenças infectas, algumas, algumas, alguns agravos, é muito difíceis de tratar, tem uma residência muito potente, ele tem uma, ele tem uma muita capacidade de tratar doenças infectas, contagiosas, muito difíceis, né? E ele tem um pronto socorro. Hoje, mas o sistema de saúde avançou para a construção das UPAs, das unidades de pronto atendimento, então o João Paulo II, ele tem que encontrar uma, o seu lugar neste desenho do sistema de saúde. Nós não, não achamos que é muito, que seja em princípio equivocado atender um paciente que vem de outra região, desde que seja regulado, pactuado. Por exemplo, o hospital João XXIII, é um hospital que tem um domínio da atenção ao poli-traumatizado, é pioneiro, é vanguarda, ao paciente queimado, ao paciente intoxicado, né? Grandes intoxicações, envenenamentos, é uma grande expertise do hospital, então não, não há problema nenhum em que você atenda a referência, né? Então isso, a gente tá sempre disposto. Além do mais, a gente, quando olha o desenho, a maior parte do nosso atendimento, é realmente a região metropolitana, se você somar tudo, né? Não, então não é uma questão pra nós, pra FEMIG, o mais importante é que a gente participe desta construção do sistema de saúde, que é uma construção, né? Isso avançou bastante, hoje nós temos, por exemplo, uma instituição como o SAMU, então já sabe onde é que leva o doente, já sabe qual é a instituição mais adequada, onde você vai ser atendido do melhor, do melhor, da melhor maneira, sem sobrecarregar o conjunto do sistema. Agora, você sumiu lá há poucos meses, né? Uma longa experiência. Exatamente seis meses, né? Seis meses na presidência, né? O que que você tá planejando e o que que você vê que é mais urgente nesse sistema agora? É, eu sou funcionário de carreira, né? Sou plantonista há muitos anos dos tal João XXIII, já passei outras pela FEMIG, a gente tem uma certa visão perspectiva, né? Da instituição e a nossa, nossa, nosso rumo pactuado com toda a nossa diretoria e com os nossos diretores de unidades, são muitas unidades, né? Espalhadas pelo estado inteiro, é exatamente definir a missão de cada uma junto com o gestor do sistema de saúde, quer dizer, exatamente uma, o hospital João XXIII, por exemplo, né? Que é a grande vitrine, ele vai, ele vai atender o trauma, sim, nessas condições vindas de tais lugares, o o derrame, o acidente vascular cerebral, né? Ele vai ser atendido nos homens de três ou não? Quer dizer, essa pactuação a gente tá muito empenhado nela. A gente, uma instituição desse tamanho, ela não pode, ela tem uma tendência às vezes a ficar muito lenta com instrumentos muito pouco efetivos de administração, a gente tá querendo construir uma agilidade maior, hospital, cada hospital é uma indústria de problemas, né? Tem que ter muito planejamento, né? Porque pra fazer isso tudo dentro das regras estatais, né? É. Né? Tem que planejar muito, né? Exatamente, eh, as regras estatais também mudam, quer dizer, quando a fundação foi, foi pensada como uma forma de acolher essas instituições, fundação tinha uma, tinha, ela tinha uma autonomia, ela tinha alguns, o regulamento institucional e jurídico da fundação mudou também. Então, então a fundação de vinte anos atrás não é a fundação de agora. Eu, eu pude observar essa trajetória, né? Quando eu entrei no João Vítio Treze, por exemplo, eh, não, não existia o sistema de saúde, né? Não existia o sistema de saúde. Hoje isso faz parte da paisagem, né? Unidade de atenção básica, atenção secundária. E às vezes a gente nem dá valor, né? É. A gente não. Parece que sempre esteve lá, né? Parece que sempre esteve lá, mas não é verdade, né? Antes as pessoas iam nos lugares, nos hospitais, abriam-se as portas, a demanda espontânea, era aquela, chegava, não é que funcionava de alguma maneira, tem toda uma história disso aí, né? Mas hoje a FEMIG, ela tem que participar desse grande, dessa grande construção, né? Que é um sistema um de saúde. É, trabalhar em rede dá trabalho demais, né? É, é uma rede própria, né? Agora a rede assistencial, a rede urgência e emergência, ela abrange o estado inteiro. A rede cegonha das maternidades, a atenção da da gestante desde o momento da concepção até o parto, até o pós-parto, a recuperação, tudo isso são redes de assistência que a gente, hoje a gente faz um esforço pra se inserir de com qualidade nelas, né? Além do mais a FEMIG tem um legado muito grande dessas instituições que eram antes dedicadas à segregação. Cuidar dessas instituições e dar a ela um novo destino é uma tarefa muito importante pra FEMIG. E falar de rancelianos, né? Doentes mentais, né? Exatamente, nós temos, por exemplo, quatro colônias de grandes instituições que eram dedicadas à segregação e a internação compulsória de rancelianos. Nós ainda temos, cuidamos e mantemos cerca de oitocentos pacientes asilares nas colônias de rancelianos e na colônia de, na ex-colônia de Barbacena, que era também o, que foi o grande hospital, né? Ouvimos coisas horríveis, né? Sobre ela recentemente. Exatamente, a FEMIG, na verdade, foi uma instituição que abriu a colônia de Barbacena, conduziu o processo de reforma psiquiátrica, mantém aquela instituição como uma, como um local de treinamento, de mostra, de, de sensibilização, mas ainda temos pacientes lá, que não puderam ser ressocializados, não tivemos ainda oportunidade, eh, e nas colônias de rancelianos nós temos que cuidar, eh, cuidar desses pacientes que são, estão envelhecendo, cuidar das sequelas, cuidar do, do, do próprio tratamento da rancelianos em algum caso, e também ser um centro formador e um centro irradiador de tratamento da, da rancenese, né? Que ainda é um problema de saúde pública, embora não seja tratado mais com segregação, não é mais um método de tratamento, mas com esses que foram internados compulsoriamente, nós temos uma obrigação, um dever. Uhum, né? Cuidar deles até o fim da vida, né? Exatamente. Aham. Ah, então assim, o, o, o seu desafio agora é fazer toda, toda essa rede funcionar. É, essa rede funcionar internamente com os fluxos, né? Porque aí cê tem a parte administrativa, comprar, distribuir, a parte da logística, a parte assistencial, então, por exemplo, eh, novas modalidades de tratamento, a segurança, direitos do paciente, todas essas coisas que são típicas da modalidade de atenção instalar, desculpa, a FEMIG tem que garantir nas suas unidades. Esse é um patamar de atenção, né? Eh, o outro é fazer a transição de uma unidade que era fechada em si mesmo para unidade integrada completamente nesse, no sistema de saúde. Eh, só pra você ter uma ideia, por exemplo, eu dei, dei exemplo de duas instituições, o SAMU não existia, as UPAs não existiam, a FEMIG foi pioneira, a FEMIG já teve uma UPA, hoje essa UPA foi municipalizada. A FEMIG tem uma unidade que é o Centro Mineiro de Toxicomania, que é uma unidade de vanguarda, mas hoje a dependência química, cê tem os CAPES AD, os Centros de Atenção, então, a gente tem que cuidar também dessa transição. Tá certo, Jorge, muito obrigada, boa sorte aí no seu desafio, viu? Obrigado pela oportunidade. Bom trabalho lá. Seu desafio também, seja bom. Bom dia, pra você também um ótimo dia, até amanhã, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto